E além da camisinha, outro cuidado que os foliões estão tendo neste carnaval é com o uso de repelentes. As mulheres grávidas têm que redobrar a atenção para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da zika, dengue e chikungunya. Para quem acha que a capital do Brasil não combina com o carnaval, a dica é o galinho de Brasília. Inspirado no Galo da Madrugada de Recife, o bloco arrasta foliões desde 1992. O carnaval é a festa do povo. É quando o Brasil para para se divertir, cantar e dançar ao ritmo, por exemplo, do frevo. Mas para a alegria dos dias de festa não se transformar em dor de cabeça, algumas precauções são necessárias. Além dos preservativos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, um outro produto que não pode faltar neste carnaval é o repelente. Repelente na família inteira. Brincar sem preocupação. O uso do repelente é uma das recomendações do Ministério da Saúde para evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Para mulheres grávidas, o produto é ainda mais recomendável, já que o zika pode levar ao nascimento de bebês com microcefalia. Grávida de oito meses e trabalhando no carnaval, esta vendedora tem uma rotina diária de uso do repelente. Eu passo de manhã, de tarde e no final do dia. Os repelentes precisam ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializados em farmácias. Esta servidora pública, grávida de sete meses, recebeu a indicação do repelente de uma amiga farmacêutica no começo da gravidez. Intensifiquei mais desde os três meses de gravidez, porque na verdade o surto surgiu, já estava com três meses, e desde então estou passando sempre. O esposo de Emily também passa o repelente no corpo e coloca o produto em outros pontos da casa. Coloca o da tomada e também tem um veneno sem cheiro, que aí você passa nos cantos da porta, que ele dura 48 horas, passa na janela, para manter sempre a casa protegida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL